Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu adicionei aí, baixinho, eu adicionei, hein? Ele é nosso irmãozinho. Olha só, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Família unida nunca será vencida, permanecerá unida. Isso mesmo, pelo menos era esse o lema que levava mãe e filho que foram presos vendendo droga na zona oeste de Manaus. Não, minha gente, mãe e filho foram presos vendendo drogas em plena zona oeste de Manaus, lá na Alvorada. Quem vai contar essa história aí é o Vanderlei Modesto na tela do Namira. Esse caso aqui foi uma denúncia anônima. E os delegados aqui do 5º Distrito Integrado de Polícia, que fica no bairro de Santo Antônio, a doutora Débora Barreiros e Mário Paulo Telles, foram investigar. Chegaram até o Beco União, Mar de Santo Antônio e Zona Oeste. Estavam procurando por um cidadão conhecido como Wellington. Wellington Barros da Silva, de 22 anos de idade. E aí procura daqui, procura dali, acharam a casa do Wellington e encontraram uma distinta senhora Silvana Barros da Silva, de 38 anos, a mãe do Wellington. Aí chegaram lá, senhora, cadê o Wellington? É? Cadê o Wellington? É? Ficou de boca aberta. Lá vem o Wellington, o Wellington. Estoura essa. Como é que está a situação? O Wellington ficou nervoso, vai... Os homens da lei encontraram embaixo da cama, da mãe do Wellington, preste atenção no serviço, 500 papelotes de cocaína, 100 gramas de maconha, e a mãe e o filho foram flagranteados por tráfico de drogas. Bom, aqui está a Silvana Barros da Silva e o Wellington Barros da Silva. É triste, mas é verdade. Mãe e filho. Ela tem 12 filhos. Se fosse um time de futebol, era 11 em campo e um na reserva. Você me disse que sofreu um acidente recentemente, que trabalha em casa de família e que estava em casa, agora encostado. Sim. Estava em casa, encostado. Você recebeu nada? Não, não recebo nada, não. Só o meu marido que trabalha. Só o teu marido que trabalha, né? É, só o meu marido que trabalha. E aí, o Wellington, para ajudar a mãe, foi vender o produto do cão. O pó do diabo, o cigarro do índio e por aí assim. Tu é profissional de quê? Trabalho não, eu... O que que tu faz? Fazia bico. Olha o que que ele fazia, ó. Fazia um bico que o cara pagava. Vamos ver se me paga também fazendo bico aqui. Mas a história do Wellington é o seguinte. Ele foi ajudar a mãe, porque está desempregada, está passando esse problema de saúde. E aí, você começou a vender a droga. E te pegaram em flagrante, foi denúncia anônima, né, Wellington? Foi. E agora, Wellington? Pai é o que eu fiz, né? Já foi preso quantas vezes? A primeira vez. Primeira vez? Tu vai criar vergonha? Vai parar com esse negócio? Tô da certeza. Qual o teu nível de escolaridade? Até o oitavo ano. Oitavo ano? Dá pra estudar mais? Tá. Dá, vai estudar. Bom, gente, infelizmente, a gente tem que dar essa notícia. Eu sou filho único. E ela tem 12 filhos. Agora imagine, você que está em casa, a mãe, vê uma situação dessa. A mãe e o filho presos. A polícia tá fazendo a parte dela. E eu tô fazendo a minha parte, de fazer a reportagem. E se você quiser denunciar, você liga pra 181 190, que com certeza a polícia vai chegar até essas pessoas. Vamos lá. Poderlei Modesto, o homem do sapato azul, com a imagem de Shell, para o programa Namira. Vai. Que situação, minha gente. Poderia ser uma outra história. Poderia ser um outro enredo. Uma outra situação. Mas é dessa maneira. Né? É dessa maneira. Ricardinho, coloca aquela música trágica, sabe? Aquela música de, tipo... Aquela música de história triste, sabe? Aquela música sensilíce. Agora mostra a cara da mãe do filho aí. Olha aí, meu povo. Vai ter gente que vai dizer, ah, Luís, você tá tirando graça com uma família vítima da sociedade. Vítima da sociedade é o trabalhador que é roubado. Vítima da sociedade é o pai que tem que tirar o filho viciado dentro de uma boca de fumo. Porque tá devendo. Vítima da sociedade, meu amigo, é o camarada que sai 10 horas da noite, depois de ter trabalhado o dia todo, e na faculdade ser assaltado por um criminoso. Isso que é vítima da sociedade. Isso aqui não é vítima da sociedade, não. A mãe que tem 12 filhos, né? Tem 12 filhos aí, meu povo. Pelo amor de Deus. Não tem ênfase de vítima da sociedade, não. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. Né? Agora eu fico me perguntando. A cara da mulher tá sendo mostrada. Ela trabalhava em casa de família, tava encostada. Depois que voltar a trabalhar, será que alguém vai ter coragem de colocar ela dentro da sua casa? Não! Não vai, meu amigo. Não vai. Aí o camarada, oitavo ano. Oitavo ano. Né? Não se formou, não chegou nem a entrar no ensino médio. Tá certo? Aí entra pra uma vida dessa. Desgraça com a vida dele. Por que que não foi estudar? Queria ajudar a mãe? Põe na mente o seguinte. Pô, vou ajudar minha mãe. Né? Vou começar a estudar, vou me formar, vou fazer uma faculdade. Pra ver se eu consigo dar uma condição melhor pra minha mãe, pro meu pai e pros meus irmãos. Se bem que vai dar uma condição melhor pra 12 irmãos, meu filho, o negócio é complicado, né? Pra 11 irmãos é complicado. Então não tem essa, meu filho. Não tem essa. Não dá pra meter historinha, não. Não dá pra meter historinha, não. Vítima da sociedade somos eu e você que muitas das vezes, né? Parcelamos aí um celular, parcelamos um carro, camarada vem e rouba, né? Vítima da sociedade somos nós que colocamos uma cerca elétrica, mas isso não inibe o camarada de entrar na nossa casa e roubar. Vítima da sociedade é um pai de família que tá na porta de casa chegando com os filhos, o camarada chega com uma moto, assalta ele, leva o carro. E ainda traz transtorno psicológico pra mãe e pros filhos. Isso que é vítima da sociedade. Agora chegar pra mim e dizer que mãe e filho que estavam vendendo drogas são vítimas da sociedade? Pelo amor de Deus, minha gente. Isso é conversa pra boi dormir. Pelo amor de Deus, isso não dá não. Não dá mais. Agora eu quero dizer o seguinte pra você. Quero alertar você que tá do outro lado de casa. Né? Do outro lado de casa não, do outro lado da TV. Do outro lado de casa não. Agora deixa eu dizer uma coisa pra você. Volta aqui pra mim no baixinho, Gisele. Você precisa confiar no trabalho da polícia. Você precisa denunciar. Isso aqui aconteceu por causa de uma denúncia. Isso aconteceu porque tiveram coragem de abrir a boca, tiveram coragem de ligar e dizer o seguinte, ó, aqui perto de casa tem uma mulher que tá vendendo droga com o filho dela. A mulher tem 11 filhos, né? Mas só um tá vendendo com ela. As policiais chegaram lá, acreditaram na denúncia, foram até o local. Com certeza pros policiais da polícia civil irem até um certo local, não foi uma denúncia só. Foram mais de uma denúncia. Foi mais de uma denúncia. Os policiais saírem do Jeep e irem até o local, foi mais de uma denúncia. Né? Chegaram lá já também de toda a história, investigaram ali o local e sabiam que já iam encontrar isso. E olha o que tava debaixo da cama da mãe. Isso aqui não é bala de mangarataia não. Entendeu? Isso aqui não é bombom não. Não é, isso daqui não é comemoração de Cosme e Damião não. Sabe o que que é isso aqui? Me diz aí, Ricardinho, o que que é isso? Droga! O que que é isso, Ricardinho? Droga! O pessoal de casa tá perguntando o que que é isso, Ricardinho? Droga! É isso, meu povo. É droga. Então tá certo? Você que tá sendo conivente com esse tipo de crime aqui, você tá se transformando também em uma pessoa que daqui a pouco pode tá vendendo também. É isso que eu falo mesmo, desse jeito. E olha só, nós vamos ao vivo agora pra Manacapuru falar com o Marcelo Bezerra, que vai trazer informações sobre a adolescente Adria Eduarda, que está desaparecida lá no município. Traz ele pra mim. Bom dia, Marcelo! Conta essa história pra gente aí. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Namira, aqui pela TV em Tempo. Nós estamos falando ao vivo, diretamente aqui do município de Manacapuru, pra falar do caso da adolescente Adria Eduarda, que está desaparecida desde ontem à tarde, por volta das 13 horas. Ela foi até a escola, mas não chegou até a escola, na verdade, né? E os familiares ficaram preocupados porque não retornou até agora, até a sua residência. E aqui ao meu lado está o pai da Adria, que tem mais detalhes, vai falar um pouco mais, mas vai fazer o apelo pras pessoas que talvez viram a Adria aqui em Manacapuru, até mesmo em Manaus. Vamos saber mais detalhes aqui com o pai, o seu Cosmo. Bom dia, seu Cosmo. Como que estão os andamentos dessa situação aí da Adria? Bom dia, meu amigo Marcelo. Bom dia, Luiz. Bom dia a toda a equipe da TV em Tempo. Eu me encontro em estado de choque. Quero fazer o apelo aqui como pai, como cidadão de bem, como Manacapurense, minha filha está desaparecida desde as 13 horas de ontem. Assim fizemos já todos os meios de busca, através da polícia, do serviço de inteligência, com apoio de todos os amigos dos grupos virtuais, das mídias sociais. Todos me conhecem. Uma parte também boa de Manaus, sabe quem eu sou. Conhece minha família. Eu faço esse apelo para quem viu, ouviu a toda imprensa falada, escrita, televisionada, que mantém contato nos telefones que estão nos e-mails das fanpage's policiais. É esse apelo que eu faço à sociedade brasileira, à sociedade do Amazonas, à justiça da minha terra, e se provideci as entradas de menores, como tem feito a juíza, creio eu que ainda não estou fazendo os pontos de táxi. Minha filha partiu daqui uma hora da tarde, em um táxi, com uma jovem de 12 anos de idade, que se identifica em seus... em suas bases, à sua menoridade. Não se pediu documento, não se pediu identificação, certo? É... Já está se constatando, através das investigações, que há um ato depressivo muito forte em sua vida, e nós estamos fazendo esse apelo. Gente, em nome da minha filha da vida, em nome do amor, em nome de Deus, me ajudem, eu preciso encontrar a razão da minha vida, a razão de tudo, do meu viver. Obrigado a todos, e um forte abraço. Luiz, vale ressaltar, né, que a adolescente, ela está em estado de depressão, né, e é bom refrisar que os pais fiquem mais atentos com os adolescentes, dêem os cuidados nas redes sociais, e as pessoas que querem colaborar, ligar aqui para a família, você pode entrar em contato com os números, aí tem imagens no VT, Luiz, do momento que a adolescente sai para ir para a escola, ela passa, ela estuda numa escola estadual aqui no centro de Manacapuru, e ela passou aí ao lado do antigo prédio da prefeitura, ela ainda dobra na praça, 16 de julho, né, e desde lá, não soube mais o paradeiro dessa adolescente. Então, as pessoas que querem entrar em contato, para dar mais informações, porque a família está em desespero, né, você pode entrar em contato pelos telefones da delegacia especializada aqui de Manacapuru, falar com a delegada Roberta Melli, os telefones é o 984-310-210, então, pode também entrar em contato com a família, o telefone aqui para a família, quem quiser ligar para a família, é o 991-315-232. Então, esse é o caso daqui da adolescente que está desaparecida, já está em todas as redes sociais, e esperamos que a polícia possa encontrar o mais rápido possível essa adolescente. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meu amigo, pelas informações. Olha só, minha gente, não custa nada ajudar. Você que sabe alguma informação, alguma coisa que você viu, se viu ela acompanhada de alguém, se viu ela entrando em algum carro, se viu ela subindo numa moto, se você viu ela com amigos, você pode entrar em contato com a família, você viu aí o pai, o pai está desesperado, né? Vale ressaltar que a pessoa que está em depressão, ela muitas das vezes acaba acaba se tornando muito mais sensível a qualquer conversa, a qualquer ombro amigo, e muitas das vezes tem muita gente que está disposta a oferecer, mas está com uma índole, quer fazer isso aí para tentar fazer alguma outra coisa, né? E não ajudar a pessoa. Então, a gente ressalta para você que está em casa, você de Manacapuru, né? E de cidades próximas, que a gente não sabe, não sabe quem foi que pegou, não sabe para onde vai levar, né? Ou não sabe para onde ela foi também. A gente pede a sua colaboração. Camila, compartilha aí também nos stories da rede social da TV em Tempo, eu vou compartilhar na minha rede social também, vamos juntos aí tentar encontrar essa adolescente de 12 anos de idade, tá certo, meu povo? O grande assunto, vou aqui no Rússia chamar a próxima matéria, olha só, meu povo, uma mulher grávida de 7 meses foi encontrada morta dentro da própria residência, também no Alvorada, na zona centro-oeste da capital. A vítima que apresentava sangramento e hematomas pelo corpo ainda não teve a causa da morte revelada. Traz aqui para mim, na tela do Namira. Foi no início da noite desta terça-feira, Gabriela Monteiro Pedrosa, de 27 anos, estava grávida do primeiro filho quando foi encontrada morta pelo companheiro. A vítima foi encontrada já desacordada dentro da própria casa na rua 7 do Alvorada 1, na zona centro-oeste da capital. Desesperado, o homem acionou o SAMU e pediu que eles socorressem a mulher, que já estava sem qualquer tipo de sinal vital. mesmo assim, os familiares insistiram e a ambulância trouxe a vítima até aqui ao SPA do Alvorada e aqui foi atestado o óbito dela. A causa da morte ainda não foi esclarecida. Segundo a perícia criminal, a jovem apresentava sangramentos e hematomas pelo corpo. Mas ainda é cedo dizer algo. Somente um exame detalhado pode apontar a causa da morte. Conversamos com alguns parentes, vamos conversar com os vizinhos do lado local e vamos também periciar o local onde ela foi encontrada. Então, em princípio, estamos preliminamente começando as investigações e as diligências para tentar formar e ter uma ideia do que aconteceu e chegar à verdade real. O marido de Gabriela, que não teve a identidade revelada pela polícia, disse que mantinha um bom relacionamento com a jovem, versão que foi confirmada por familiares da vítima e vizinhos. Ela estava tendo a gestação normal, certo? Em relação ao relacionamento também do casal, era tranquilo, segundo os familiares, tanto dele quanto dela. E agora tem local para conversar com os vizinhos, para tentar confirmar essa versão deles. O caso segue sob investigação da polícia civil. Que situação, né, minha gente? Só estava grávida sete meses, faltava dois meses aí para ter a criança, né? E de repente a mulher é encontrada dessa maneira dentro da própria residência? É claro, né, que não vale só se confiar muitas das vezes na versão da família. Porque a família acaba não tendo muitas informações sobre isso. Muitas das vezes a pessoa não quer falar para a família, não quer falar para o pai, não quer falar para a mãe, né? Acha que vai conseguir resolver as coisas sozinhas, né? Então vale sim a intenção da polícia em ir até os vizinhos e saber verdadeiramente se essa versão confirma ou não confirma. Agora, que crueldade, né? O camarada chegar e cometer um crime como esse. Cometer um crime como esse, uma mulher grávida de sete meses. Você tira a vida da mulher, você tira a vida da criança que estava sendo gerada. Que situação, minha gente? Fico perguntando, o espírito de porco que faz isso aí, né? Vamos aguardar as investigações e eu espero que a delegacia de homicídios consiga elucidar esse caso e prender o responsável por essa situação. Eu tenho certeza que esse camarada não vai ficar quieto, não. Vai ficar inquieto por conta do crime que ele cometeu. Vai bater o arrependimento, não só o arrependimento, né? E não só o remorso. Mas, meu amigo, saiba que você matou duas pessoas, não uma somente, tá certo? E olha só, meu povo, quero pedir pra você participar do programa Na Mira. Manda pra cá a sua denúncia, liga pra cá, manda seu WhatsApp, conta pra mim o que é que está acontecendo. Ah, deixa eu contar uma coisa. Ontem à noite eu estava comprando um remédio lá na drogaria, uma mulher me procurou, e me disse ali que morava no Lago Azul, se eu não me engano, é Lago Azul, é? É Lago Azul, né, baixinho? Aí ela me contou, eu perguntei como é que está a situação lá no Lago Azul. Ela disse, meu amigo, a situação está complicadíssima lá. Lá tem roubo todo dia e o tráfico de drogas rola solto. Então, meu povo, você que mora no Lago Azul manda a sua denúncia pra cá porque eu quero saber se será que isso é verdade ou mentira? É porque tem gente que muitas vezes diz que a gente mente aqui e inventa dados, mas não. O povo liga ao vivo e quebra essa situação porque o pessoal que acha que é mentira precisa ir lá no local ver o que o pessoal está passando lá. Tá certo? Ah, negócio de mentira, meu povo, gente, só fala a verdade, o espaço aqui é seu. Liga pra cá, manda a sua denúncia, se quiser, manda foto, manda vídeo, o programa é seu. Né? Agora, deixa eu te contar, mais uma vez, traz pra mim, Geséu, a imagem dos caboclo que estavam pichando lá na compensa. Eu quero saber de você que está em casa e me diz o seguinte, o que você acha que tem que acontecer com esses marginais? Sabe o que eles estavam fazendo? Estavam colocando ali letras iniciais de facção criminosa, né? E também dos líderes. É, meu povo, a polícia está atrás desses dois vagabundos, se você tiver qualquer informação, ajuda a colocar esses camaradas atrás das grades porque, meu amigo, a última coisa que eles vão querer pichar agora, meu amigo, sabe o que vai ser? Vai ser a cela deles que eles vão ficar. Tá certo? Então ajude a gente a colocar. Isso daí foi em plena luz do dia, meu povo. Isso daí não foi à noite não, nem de madrugada. O camarada acha que ele pode fazer a hora que ele quiser, onde ele quiser e o que ele quiser, tá certo? Lá na Avenida Brasil isso aconteceu. Ajude-nos a colocar esses camaradas atrás das grades. muito obrigado pela sua audiência. Você que me assiste pelo Facebook, peço para você ficar comido até as 11 horas. Já tem muita informação, mas diretor, a gente vai para o comercial? Ou a gente vai ficar aqui? Vai para o comercial? Ahn? É? Olha só, deixa eu te contar uma coisa. O capeta levou mais um inquilino dessa vez. Um detento do regime semiaberto. O capeta levou um camarada. Ele era detento do regime semiaberto e foi executado a tiros. Onde? Lá no bairro que não é liso nem enrolado. É o bairro do Crespo. Quem estava lá? A Bárbara Mitoso, que vai trazer essa história aqui na tela do Namir. O crime aconteceu no bairro Crespo, na zona sul da capital, segundo informações da polícia. Esse homem, identificado apenas como Gladisson, ele estaria caminhando na rua Boa Esperança quando foi surpreendido pelos assassinos que atiraram contra a vítima. Ele morreu ali mesmo no local. Inclusive, ele usava uma tornozeleira eletrônica. A polícia civil investiga o caso para saber a motivação do crime e também tentar identificar os autores que fugiram do local sem serem identificados. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Bárbara Mitoso, pelas informações. Minha gente, mais cedo ou mais tarde, você vai pagar por aquilo que você fez. A Luiz está jogando praga, quer dizer que o camarada não pode se recuperar? Pode se recuperar, tá certo? Só que o seguinte, meu povo, você precisa entender que aqui se faz, aqui se paga. Você planta maldade, planta criminalidade, planta tráfico, uma hora você vai pagar e vai colher por isso, né? Então é muito melhor que você fique lá no presídio, pague pelo que você fez do que sair e ser morto aqui fora, tá certo? Olha só, quero mais uma vez chamar aqui para vocês a campanha que a nova TV em Tempo está realizando. Manaus completa há 350 anos, né? E para comemorar com você, a TV em Tempo, a SBT Amazonas, é claro, apresenta uma série de reportagens especiais, né? Com entrevistas de especialistas e abre o espaço para o povo manauara. Diga qual a cidade que você quer para o seu futuro. No nosso quadro, hashtag, Manaus do meu futuro. Rodo, VT. Manaus do meu futuro, eu espero que tenha bastante segurança, né? Que é o que está faltando. E ônibus. Ônibus novos, porque esses ônibus aí são ônibus velhos, você pega o ônibus aqui, solta ali na frente, no prego. E bandidos também dentro dos ônibus, né? A gente quer mais segurança. Você entendeu aí como é que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, o celular dessa maneira, que não é assim, é assim, tá certo? Aí vai fazer o vídeo, cadê? Ah, tá aqui o Rui, tem até um negocinho aqui, ó, se você tiver, né? Melhor ainda. Você vai fazer o quê? Vai fazer o seguinte, vai colocar aqui, deixa eu colocar aqui, eu vou abrir aqui na câmera, você vai falar, meu Deus do céu, uma dificuldade. Você vai fazer isso aqui, ó, meu nome é Luiz Rodrigues, moro aqui no bairro da Ponta Negra e a Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus com pouco sol e mais nublado, tá certo? Com pouco sol e mais nuvens. Aí você manda pra cá pro nosso WhatsApp, né, que é esse daí que tá na tela, 993276649 e a gente põe você no ar. Coisa bacana, né? Uma campanha bem legal, né, que eu espero que você participe, hein? Não fica de fora não, Manaus 350 anos e você junto com a TV em Tempo aqui no SBT Amazonas. Olha só, eu vou por rápido um break, eu saí no break, já já eu volto. Sai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.